Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar aqui de Big Brother Brasil 2019, ok? Vamos falar sobre vários assuntos, tá certo galera? Vamos falar aqui sobre Wanderson, que falou que foi um golpe, ele sofreu um golpe, exatamente, vamos detalhar esse assunto. Vamos falar também do relacionamento do Maicon com a Isabela e a coisa realmente parece que desandou o casal. Bom, enfim, vocês vão saber já já o que está rolando entre os dois e também vamos falar aqui de Paula, que se declarou aí para Diego, é, falamos disso no outro vídeo, vamos detalhar aqui um pouco mais, ok galera? Peço para vocês se inscreverem no canal antes de mais nada, porque mais de 80% passam por aqui e se esquecem de se inscrever, então já se inscreve logo e deixa o seu like. Muito bem pessoal, vamos começar aqui falando do Maicon e Isabela, o casal que parece que não é mais um casal. Em uma conversa com o Diego, ele estava bastante chateado por ter um beijo negado por Isabela. Eu entendi que ela não queria mais ficar comigo, então eu disse, beleza, te respeito e bola para frente, só que não dá para ficar de sorriso, eu não dou conta. Não dá para ficar como se estivesse tudo bem, pois não está tudo bem, disse Maicon. Diego então aconselhou, sabe o que você faz? Dá uma sumida então. Eu sou um cara muito de boa, mas eu estou achando que ela está fazendo doce, né? Se alguém vier brincar nos chamando de casal, eu vou falar que não existe mais essa de casal, disse Maicon. Então, realmente o Maicon parece que está aí meio chateado, aparentemente a Isabela realmente não quer mais, eu acho que foi só mais uma coisa mesmo de momento, né? Como acontece no mundo aqui fora, concordo, tem muitos casais, eu já tive também pequenos relacionamentos, mini relacionamentos, né? Você conhece uma pessoa, você fica um dia, fica outro, mas de repente ou você não quer, ou aquela outra pessoa não quer, ninguém é obrigado a ficar, não é verdade? Então, assim, entre você ficar, conhecer e depois namorar, são passos bem longos, né? Até de ter certeza que quer ficar com aquela pessoa e abrir mão de outras coisas, vocês concordam comigo? Então, o que está parecendo, a Isabela curtiu ficar com ele um tanto, tal, beleza, mas ela não quer mais. O que vocês pensam sobre esse assunto, hein? Já comentem aqui e vamos falar agora de Vanderson. Vanderson, ele que foi expulso, né? Eliminado, desclassificado, enfim, do Big Brother Brasil 2019, após aquelas acusações que está sofrendo aí, três, né? Dessas três, uma delas já foi aí arquivada, tem duas ainda rolando, o fato que ele vai bastante prejudicá-lo. E ele acabou declarando o seguinte, A situação é a seguinte, o Vanderson realmente está aparentemente abalado com isso tudo, claro, né? Quem não ficaria, ele acabou sendo, repito, muito prejudicado. Sempre lembro vocês para não julgarem ele, né? Principalmente porque não tem absolutamente nenhuma coisa provada contra ele. Deixa a justiça fazer o papel dela. E o fato é que realmente ele agora aqui do lado de fora não tem muito mais o que fazer em relação ao BBB 2019, apenas provar a sua inocência. E mudando de assunto, na verdade, voltando a um assunto que eu falei no outro vídeo, a Paula acabou se declarando para o Diego, né? A Paula, eu não sei, né? A Paula já teve afim do Alain, aí agora é Diego, enfim, ela parece que está um pouco volúvel, confusa, não sei. O que vocês acham? O fato é que ela estava aí passando hidratante no rapagão lá e ela soltou o seguinte, Eu era apaixonada em você. Ele acabou ali se surpreendendo, acabou dando uma risadinha, não foi muito além disso, demonstrando que não está interessado. Vamos combinar, né? Eu falo aqui, o tubarão não precisa de duas gotinhas de sangue para ir lá. Na primeira gotinha ele já sente e vai com tudo, né? Numa situação dessas, um rapaz que está interessado já vai virar para ela, já vai olhar nos olhos, de repente, não explica isso direito e tal, como é que é, e a coisa pode fluir. Ele continuou de costas, acabou rindo ali, não dando muita trela para o que ela falou. Ou seja, na minha opinião, desinteressado, pelo menos neste momento. E vocês, né? Já passaram por isso? Mandaram aquela letra para alguém e a pessoa, hum, deu uma risadinha, disfarçou, não fez nada? O que você sentiu na hora? Comenta aqui. E é isso, gente. Então, são três vídeos em um, então eu mereço três likes. Não, 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 não pode três likes, um like apenas. Está de bom tamanho, ok, galera? Se inscreve no canal, porque aqui as notícias do Big Brother Brasil 2019. Você vem aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.